Oi. Lucas Fritzem. É sub, é sub. Será que o Lucas Fritzem... Tá na live, tá na live. E, mano, lembrando, rapaziada, quem quiser entrar no csgo.net, deposita utilizando o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 10 dólares, vira 14. Depositou 100 dólares, vira 140. Depositou 1.000 dólares, vira 1.400. Qualquer valor que você depositar usando o cupom SAULO vai virar 40% mais, fechou? Além disso, você usando o cupom SAULO no csgo.net, você participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de agosto é de uma Karambit Doppler, no valor de 4.000 reais. Então tá esperando o quê pra participar? Entre agora mesmo no csgo.net e deposita usando o cupom SAULO. E olha só o Fabinho. Certeza que tá na live, velho. Fabinho Play acabou de transformar uma fama de 20 dólares em uma luva de 280. O Fabinho Play é o nome dele. Enquanto o inscrito responde aí, vamos abrir algumas caixinhas. E vamos confiar em qual caixinha hoje, clã? Qual caixinha a gente vai confiar hoje? Caixinha do Mr. Saulo? Mano, a galera tava falando pra eu abrir a do Lula Molusco, velho. Bastante gente comentou no último vídeo pra eu abrir a do Lula Molusco. Então vamos lá abrir aqui a do Lula Molusco, vai. Fé que vai dar bom, velho. Vamos ver, vamos ver. A do Lula Molusco custa 20 e poucos dólares e começou dando pra gente uma M4 Desolate Space. Bora. Vamos abrir 5 de uma vez. Vamos abrir 5. Mano, eu já vi gente ganhando Dragon Lore na caixa do Molusco, velho. Nada de novo. Tô tirando o azar aqui na minha conta e vamos só ter Profit na conta do inscrito, velho. Vamos só ter Profit na conta do inscrito, dale. Opa! Acai Imperatriz. Acai Imperatriz. Dale. Mais 5. Aqui no modo rápido não foi God, não, velho. Vamos abrir 10 de uma vez agora. Dane-se. 10 do Lula Molusco, irmão. Parou aí, parou aí, parou aí. Merda. Essa Eagle é bom, essa Masterpiece é bom. 260. Foi Profit, foi Profit. Foi Profit, foi Profit. Vamos abrir mais uma aqui do Lula. Pum! Uh! Profit de novo. É isso, papito. 635. Estamos praticamente com o dinheiro que a gente começou, velho. Vamos abrir mais 10, só que agora no modo rápido. 140 não foi bom. Mais 10. Boa! Boa! 400 dólares, irmão. 400 fucking dólares. É isso. E olha o que eu vou fazer agora. Vou jogar os 400 dólares que a gente ganhou na caixa do Lula Molusco no contrato. Para ver o que vai virar. A talão de 260. A gente pega essa talão de 260 e tenta pegar alguma skinzinha Casey Hartnett naquele pique, velho. Uma M9 Casey Hartnett. Fé. É nossa. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Já vamos solicitar ela. Já vamos solicitar essa M9 para nós. Humilde. M9 Casey Hartnett. Ainda sobeu 341, velho. 341. Vou abrir 10 caixas sal, irmão. 10 caixas sal. Cadê sal? 10. Pimba, no modo rápido. Uh! Mais 10 no modo normal. Au! Bora! Chama que chama que chama que chama no profite, papito. Mano, essa USP que o Confirmed eu quero. E a USP que o Confirmed não dá para pegar. Será que tem algum aprimoramento para a USP que o Confirmed? É o USP 2000, né, mano? A USP 2000 é pica. Eu não vou pegar o Confirmed não, velho. 42, velho. Eu acho que eu vou fazer mais um contrato. Mais um contrato de 360 doll. Foi. Motoglobes com Mind, papito. É isso, é isso. Estouramos, velho. Estouramos. Chama no contratinho. Chama. Chama no contrato. E tá vindo. A Luvinha tá vindo, velho. A Luvinha tá vindo. Velho, se vier M9 Blue Gel e a Luvinha top, esquece. E, mano, digo mais. 42 vira outra skin case. Case Hardened. Vira. Vira. 42 vira uma... Uma Huntsman case Hardened. Vira. Vira tranquilo, velho. É nossa. E é nossa mesmo. Chama, papito. Chama. Tô falando, velho. CSGO.net não tem como. Melhor site do universo. Do universo. Cuponzinho Saulo. 40% de bônus. É isso, velho. É isso, velho. É isso, é isso, é isso, é isso. Com Mind. Minimalware. Chegou a Huntsman também. Velho, veio o Minimalware, velho. Essa Luvinha top. Vamos ver essa Huntsman primeiro. Blue Jam, Blue Jam, Blue Jam, Blue Jam. Devolve. Devolve, devolve, devolve. Velho, vamos ver essa Luvinha agora. De 5.100 reais. É a Luva do Fallen, velho. Float 013. Olha que Luva top, velho. Olha que Luva top, velho. Eu vou pegar lá pra mim 100%. Agora vamos esperar só a faquinha chegar a M9. Enquanto isso, vamos entrar aqui na conta do inscrito pra gente depositar os 100 dólares que ele acabou de ganhar aqui na live. Se você ainda não me segue na Twitch, twitch.tv barra sal. Todos os dias eu tô fazendo sorteio de pelo menos 1.000 reais no Pix, mais sorteios no csgo.net. Como esse de 100 dólares que eu acabei de fazer pro inscrito. Entramos aqui na conta dele já. Twitch Lucas. Lucas FTZ. Vamos, rapaziada. Deixa eu ver o que ele tem de daily bônus. Ele tem 50% de bônus, de desconto. Vamos lá. Cupom Saulo, 100 doleta. Vamos depositar. É agora. Your payment has been successful. 140 dólares na conta do Lucas. Pegamos 50% de desconto e uma caixa de até 6,50. Qual caixa custa 6,50? Não sei. Eis a questão. De 5. Ela vai sair por 2,50. Então qualquer skin acima de 2,50 e profite. Bora. Tech9 avalanche no valor de 1 dólar. Tá, mano. E agora vamos na caixinha Saulo, velho. Fé. Fé que o inscrito vai profitar. Ai, porra. Para. Filha da. Ai, vendi sem querer. Não era muito vendido, velho. Para. Para. Não consegue. Vai. Oh, caceta. Fé, clã. Fé, 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 fé. Vamos, Sauleira. Vamos. Porra. I'll be containment breach. Caralho. É isso. É isso. É isso. Profite. Profite. God. 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 Agora eu quero mais um. Mais um profitezinho, velho. Ah, velho. Mais um bait. Caralho, mano. Mas nunca que vai parar. Agora não cai mais um bait. 13. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui para vender. 5. Dá para vir mais uma Saulo, velho. Bora. Fé. Ó, o cara acabou de ganhar. Codinha. Acabou de ganhar uma faca no aprimoramento. Ah, coisa boa. Empurra. Merda. Tá bom, mano. No total temos 87 dólares aqui. Vamos solicitar. Opa. Faquinha para inscrito. É isso, velho. Faquinha para inscrito. Maravilha. Velho, se a gente vender o resto, dá 29 dólares. Mano, eu vou fazer o seguinte. 29. Eu vou tentar, velho. Se der merda, eu vou depositar mais cinquentinha para ele. Se der merda, eu vou depositar mais cinquentinha para ele. Foda-se. Fé. Deu merda. Vou depositar mais cinquentinha para ele. Provavelmente. 7%. Qual a chance? Vem, porra. Caralho. 7%, irmão. É isso. É isso. Ganhamos uma faca e uma luva para o inscrito. Respeita, velho. Respeita. Uma faquinha e uma luvinha para o inscrito. E aí? E aí? Vale a pena ser esse igual net? É claro, velho. Cuponzinho Saulo. S-A-O-L-L-O. 40% de bônus, irmão. Chama. Chama. Chama na pressão, velho. Só vamos. Olha, ele não tinha faca nem luva. Ele já tem, tipo, todo o inventário. Só faltava uma faca. É todo, não, né? Mas grande parte do inventário só faltava uma faca e uma luva. Ah, e vamos ver lá se chegou a trade da M9, velho. Ih, a M9 foi cancelada. Ela veio minimal wear, velho. Ah, mano. Se eu olhar ela a Blue Jam, eu vou ficar muito chateado. Olha, mas tem pouca faca esse mano, hein? Porra. Por favor, não seja Blue Jam. Ah, uma merda. Nossa, mas essa... Se fosse desse jeito na faca inteira, imagina? E vamos ver se chegou aqui as skinzinhas do Lucas. Chegou. Duas novas notificações de troca. Tá aqui a faquinha e tá ali a luvinha também. Aceitamos a luvinha e aceitamos a faquinha. Inventário. Vamos ver quanto que cada uma vale. A luvinha vale 329. E a faquinha vale 348. 667. Depositamos 100 dólares na conta do inscrito. Retornou para o inscrito 126 dólares. Ai, velho. Graças a Deus deu bom pra caralho na conta do inscrito, mano. E agora vamos ver aqui uma nova notificação de troca. Pouco usado. Eu acho que é a mesma faca, não é não? Pouco usado. Vale 2.500 reais. Então não é a mesma. A rovinha já tá bem dourada, velho. PlaySight tá bem dourado, velho. Isso aqui é cinza. Isso aqui é dourado. Tá bem douradinha, velho. Será que ela fica bem douradona dentro do jogo, velho? Não, eu não vou pegar ela não, velho. Vou devolver e depois eu vejo o que eu faço, tá ligado? Agora, vamos ver a luvinha nova dentro do jogo. Inclusive, tô de alp nova, tá? Tô de alp nova. Eu quero ver com a nossa AK Blue Jam, que a gente ganhou no último vídeo. E eu quero ver também com a minha Blue Jamzinha, velho. Vou ver com duas facas Blue Jams. Pode ser essa e essas duas estão equipadas já. Começando aqui com a Glock. Se liga como que combinou. Mano, que luva top. E que Glock top do salão. Ai, Papito. Cê é louco. Velho, que kit de respeito é esse, irmão? Que kit de respeito. Caraca, velho. Olha isso. Agora com a casinha. Com a casinha. Cê é louco, irmão. Que luvinha sensacional, irmão. Agora se liga com a minha P2000, velho. P2000zinha azul também, ó. Se liga. Mano, o pior é que combinou com as minhas duas pistolas, né, velho? Ó. Nossa, mais uma com Titan, né, mano? E Titan e Dignitas, né? E agora a Classic. Caralho. Olha isso, irmão. Que que cês acharam, clã? Qual das duas facas tá mais louca? A Survival, que tá do outro lado. Ou a Classic? Essa que cês tão vendo aí. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Mano, eu vou finalizando o vídeo com a imagem dessa luva linda, perfeita, maravilhosa. Segurando essa Classic linda, perfeita, maravilhosa. Meus lindos e eu vendo nessa. Um beijão no coração de todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau.